Eu sou o Max Dias, eu sou professor e eu estou com a Dilma porque ela fez as redes de ensino técnico se ampliarem cada vez mais e a gente percebe o avanço do ensino técnico no Brasil, coisa que não existia no período anterior. Então eu estou com a Dilma e vou seguir com a Dilma para o Brasil seguir mudando com mais educação.